Oh it's time for Christmas, oh it's time for us Eu trouxe você mais uma vez para o tour natalino aqui na Grilo, Natal Grilo Gente, assim que você entra na loja, é esta imagem maravilhosa que você vai encontrar Você vai ver cada detalhe, as tonalidades que eles estão usando Esta pegada mais quente, mais clara Então continua aqui comigo neste tour natalino, Natal Grilo Vou trazer você para perto para ver a riqueza desta guirlanda, deste arranjo que eles fizeram para a lareira Gente, eu gravei com todos os detalhes este tour natalino Algumas coisas eu coloquei mostrando os preços e outras não, tá? Eu fiquei uma hora e meia aí na loja e tinha muita coisa para gravar Então ia ficar um vídeo muito grande Algumas coisas eu vou mostrar os preços e outras não Mas continua aqui comigo que eu vou amar de você Gente, e olha a delicadeza desta árvore de natal com essas cores candy Eu também gravei um vídeo do tour na Grilo Só de árvores, tendências de árvores E em breve eu vou estar mostrando a vocês Mas continua aqui comigo Se você está gostando deste vídeo Deixa teu like, comenta e indica o canal para os teus amigos e teus familiares Então vamos continuar escutando lindas canções de Natal Tchau 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 Oh, it's time for us, oh, it's time for Christmas, don't you know? E neste tour natalino, eu gravei por setores, gente. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. Essa parte, se você é mais clássica e gosta de detalhes em vermelho e verde, então eu gravei esta ala pra vocês, tá? Vocês vão encontrar alas no dourado, no rose gold, no vermelho, no verde, que eu estou mostrando pra vocês agora, no branco, no nevado. Então continua aqui comigo que vocês vão amar cada detalhe que eu estou mostrando pra vocês. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. E agora eu vou estar mostrando pra vocês. E neste período, eu amo o Inagrilo, gente. Eles ficam com a loja toda decorada para o Natal. Você encontra muitas variedades natalinas. Gente, você encontra guirlandas, árvores, acessórios, as fitas. Vocês estão vendo aí, né? Estou mostrando por ala pra vocês. E eu ainda estou na primeira ala, que é a vermelha com verde, pra você que é mais tradicional. Quando eu estive nos Estados Unidos, este período também de Natal, eles têm muitas variedades nas lojas. E a Grilo não deixa a desejar não, viu? Parece uma loja americana também. Você encontra de tudo, mas de tudo. E a loja é enorme. Gente, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do tamanho da loja. Como eu falei pra vocês, eu fiquei uma hora e meia na loja gravando este tour para estar compartilhando com vocês. Então, espero que você esteja aí vendo todos os detalhes, tá, gente? Observa tudo, tá? Porque eu gravei bem de pertinho pra vocês. O que você está pensando vendo? O que é isso? 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 We weren't prepared, can anyone believe For the greatest emotional overflow And no matter what you're gonna grow up to be We will support you wholeheartedly And the start of this journey, go where it might It was on a Christmas night E eu gravei por alas pra vocês E agora eu vou trazer vocês pra uma ala que eu fiquei apaixonada Que é o preto e branco, né gente? Tô nessa pegada aí do xadrez e do preto e branco E nesta ala eu encontrei de tudo, gente Cachorrinho, ursinho, tá? Tudo decorado aí com preto e branco, vermelho, tá? E olha, gente, que coisinha mais linda Tinha flores diferentes aí no branco Bolas, né? No preto e branco Bonecos, olha, gente, que bolas lindas Olha as variedades de fitas quadriculadas Topo de árvore, casinha, árvore nevada Gente, você encontra de tudo nas alas Cada ala você tem uma surpresa diferente And it was on a Christmas night Yes, it was on a Christmas night Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh E chegou o momento da ala nevada Gente, todo mundo sabe que eu amo neve, né? E eu fiquei encantada com todas as variedades Pra você tá fazendo sua árvore Tem topo, pra você tá fazendo guirlanda Gente, tinha cada fita linda Cada acessório natalino Com esta pegada de neve Bolas, flores Gente, tava tudo, mas tudo muito lindo Você precisa ir na loja e ver Tô mostrando pra vocês, né? E se vocês estão gostando Deixa teu like, comenta Indica este vídeo Pra os teus amigos, os teus familiares Que moram aqui, ó Na região do Recife Que eles vão amar ir na loja E olha que coisa mais fofa, minha gente Não dá vontade de levar pra casa? Olha que topo de árvore linda Eu fiquei doida por esse topo Se eu pudesse eu tinha levado tudo aí que eu vim na grelha No two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and like, misfortune seemed a slot We got into a drifted bag and then we got upside Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Chegou-se uma vez que gosta de dourado assim como eu Gente, dourado traz aquele charme, né? Pra uma decoração de Natal E remete mesmo ao Natal Por causa do seu brilho e do poder que é o dourado Eu acho que eu ainda vou fazer uma árvore toda dourada Eu amo, gente, ter detalhes nas decorações que eu faço aqui em casa Com dourado E esta ala estava muito, mas muito especial Olha, tinha cada variedade de fitas, de bolas, tamanhos, texturas De flores, acessórios no dourado Olha só essas renas, minha gente Pra você fazer uma linda mesa posta natalina E esses ursinhos E olha só os presépios Gente, tinha muita coisa bonita Olha que arranjo mais lindo Não tem como você não ficar encantado com estes produtos Obrigado Obrigado Amém. Amém. E você que gosta do rosinha, do rose gold pra estar decorando a tua árvore, a tua guirlanda, olha esta ala, gente, cada detalhe, cada coisinha linda com esta pegada, olha esta bola, 20 reais e 63 centavos, mas ela é linda, né, bem delicada, então tinha flores no rose gold, no rosa, bolas diferentes, texturas, olha esta guirlanda, que linda, gente, tem muita, olha, muitas tonalidades, e a tua guirlanda, tua árvore, e teus arranjos vão ficar diferentes, né, e bonitos e elegantes também com todos estes produtos. Gente, olha que guirlanda, é elegante, com estas tonalidades do rose gold, e você que está aí do outro lado, se chegasse nesse setor, você ia ficar como? Eu fiquei assim, como você está, de boca aberta. Gente, olha os tamanhos das árvores, olha que árvore linda, que decoração linda. Eu vou estar compartilhando com vocês em breve, também tendências de árvores natalinas aí na grilo. Mas eu estou mostrando pra vocês alguns tamanhos, alguns modelos de árvore. Olha isso, minha gente, eu fiquei sem palavras diante deste setor, né? Então é isso, gente, eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte natal grilo, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo, um beijinho pra você, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri